Oi, querida. Vamos lá, galerinha, pegando o nosso livro, esta classe. Eu não pedi para eu guardar material nenhum. Já terminamos, corrigi. Vê o caderninho de alguém aí. Estou pegando o nosso livro, esta classe, galerinha, para a gente continuar a nossa leitura. Vamos ver se eu tiro. Se a internet funciona. Se a internet funciona. Página 23, eu acredito que a gente tenha lido, já essa página, deixa eu ver aqui. Você já leu. Sim, já estou conferindo. E vamos para a página 24, ok? Começando aí até o capítulo 6 mesmo, certinho. Bom, só vou chamar para ler quem estiver presente na salinha remota, tá? Eu estou, Tia. É, mas não estou te vendo. Mas eu estou. Miguel Vieira, você pode começar a leitura, meu amor? Sim. Deixa eu aumentar aqui. Fazia horas que Pedro... Vou ler rapidinho, Miguel. Miguel, rapidinho. Galerinha, vale lembrar aquelas regrinhas de sempre. Ler com calma. Vê quanto a pontuação. E aí a gente dá aquela pausa, aquela respirada. Não é para ler rápido. Observe as acentuações, as pontuações, ok? Na hora que a tia corrigiu alguma palavrinha, vocês voltam para falar a palavrinha novamente. Pode ir, Miguel. Fazia horas que Pedro Boné havia recebido um envelope. Tinha colocado sobre sua mesa, numa pilha de correspondência, com informações incompletas. A correspondência que costumava lhe dar muita dor de cabeça, porque se recusava a colocá-la no lixo. Antes de se esgotar todas as possibilidades, podia, às vezes, ficar meio ano ali como a carta escrita, com letra caprichada no envelope azul, endereçada a Papai Noel, ou aquela para os super-homens. Quando chegava alguma carta desse tipo, Pedro ficava só cismado depois, depois abria. Depois abria, Luiz, vamos lá. Depois abria, cuida da dor também. 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 Só um minutinho, gente. Me dá um minuto. Vamos lá, Luiz. Continua. Rua Independência. AP, apartamento e abreviação. Muito bem, galerinha. Tem mais alguém online aí que eu não estou vendo? Estou vendo só o Miguel Vieira? Eu estou. Ele também, Ponte. É, mas vocês têm que ligar a câmera, né, gente? Ah, mas aí o Oliver está no trabalho, né? Vamos lá, Pedrão. Próxima página, página 27. Tá, espera aí, rapidinho. Página 27. Como descobrir a cidade? Se eu ler mesmo, se eu ler a baixinha, vocês leiam, tá? E na capital, fosse outro nome da rua, já dava para eliminar algumas cidades. Só pelo catálogo. Mas, independência era o nome da que aparecia em qualquer vila perdida no meio do mar. E as cidades grandes, então, tinham um montão de ruas com esse nome. Pena que o remetente não tivesse colocado o sobrenome. Já ajudaria bastante. Sem saber, sem saber bem porquê, toda vez que ele olhava o envelope, Pedro Boné imaginava uma velhinha simpática de cabelos prateados, presos num cupidão e segurando uma caneta. Claro que ele poderia também ser um avô. Pedro, Pedro, lê devagar que você está atropelando as palavras aí, inventando palavras que não tem. É só você ler silenciosamente. Claro que poderia também ser um... Claro que poderia também ser um avô rechonchudo, careca e com um belo bigode branco. Mas o palpite de Pedro Boné apontava para uma avó. E toda vez que pensava nela, imaginava uma senhora sorridente numa casa cheia de plantinhas procurando contar uma porção de história para sua netinha, como sua avó fazia com ele. Por isso, vinha-lhe uma tristeza enorme de não estar conseguindo fazer chegar aquela carta à netinha Luciano. Luciano. Ok, Arthur. Eu vou sentir que você vai estar muito almejada. Eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu quero pegar... Eu vou tirar na hora. Eu vou destacar... Eu vou deixar a palavra. Amém. Quando eu... Alexandre, está aí? Sim, sim. De novo. Continua. Tia, onde parou? Eu não consigo ouvir. Ué, onde você estava? Não estava na cozinha, meu irmão não era. Olha, V, continua, Patia. Ô, tia, o seu óbvio não estava saindo som para mim, então estava lendo eu mesmo, então não sei se eu consegui acompanhar tudo certinho. Você também não estava escutando? O seu som não estava saindo para mim. Ué, mas você não estava fazendo a leitura, a silenciosa? Eu estava fazendo, só que eu não faço rápido igual a eles. Hugo. Hugo Quaresma. Giovanni. O que é isso? Onde eu entrei hoje? Digo mesmo que eles... Ah, gente, não é possível. Até ontem, semana passada, estava todo mundo acompanhando. Hoje, que eu estou chamando a atenção de vocês desde cedo. Eu estou acompanhando. Vocês estão todos com câmeras desligadas e ninguém acompanhando. Eu acompanhei. Pois é, a tia hoje... A tia sabe que eu leio devagar. Tia Tati. Agora todo mundo lê devagar. Mas quem está acompanhando a leitura? Tem todo mundo, mas a tia sabe que eu leio devagar. É para ler devagar, sim. A tia até falou, não podemos ler rápido. Tem que ler rápido, né? Mas semana passada, todo mundo estava acompanhando. Agora ninguém está acompanhando mais. Hugo, vamos ler com a tia, por favor. Tia Tati, perdão. Eu cheguei agora. Tia Tati, perdão, de onde? Eu tinha saído da aula, não estava te escutando. E para... Emanuel, lê para a tia, por favor. Ele vai ler a página... É, 31. Não, 30, né? 30. Ele vai ler a página 30, hein, gente? E detalhe, está na tela a página. Nem isso observaram, que está na tela a página para ler. Vai, Hugo. Não, tia, perdão. Eu estou no livro... Emanuel, Emanuel, Emanuel. Eu estou no livro normal. Eu estou no livro normal. Arrapado. Eu estou no livro... Eu vou... Eu estou no livro... Mutta, gente. Muito obrigado. Eu estou no livro... Eu estou no livro... Eu estou no livro... Agora... Eu estou no livro... Obrigado. Ok, Alexandre, agora você pode ler. Sim, tia. Só um minutinho. Cadê? Uma jangada, aquela jangada, aqueles barcos desse pequeno ninho. Isso. Vamos lá, Alexandre. Assim? Aí eles botaram no diminutivo aí, isso aí. Pode ir. Posso ler, tia? Pode, meu amor. Eram dois vultos. Eram dois vultos bem pequenos que se mexiam. Não precisa ser rápido. Tá. Eram dois vultos bem pequenos que se mexiam de um lado para o outro. Lá pelas tantas, um se desequilibrou e caiu na água. Meu irmão e eu nadamos em direção à embarcação para tentar ajudar. Mas nadar contra a correnteza nos tornava lentos. Demoramos algum tempo para alcançar a jangada. E, quando chegamos perto, demos de cara com um lindo gatinho recém-nascido, ainda tentando achar o outro. Que cairá na água, mas não deu alguém... Caíra na água. Que cairá na água. Mas não deu. Alguém certamente tinha tentado matar os bichinhos. Eu levei o gatinho para casa e na primeira noite ele dormiu numa caixinha debaixo da minha cama, escondido do meu pai. Ok. Virando a página aí... Quem é essa pessoa dormindo aí, gente? Pedro? Pedro? Boné. Ah, Pedro Boné. Qual é a profissão dele mesmo? Carteiro. 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 Ah. É verdade. Isso aí. Rian, pode ler para a tia? Quando cresce... Quando cresce... Quando cresce... Show, muito bem. Oliver. Eu te lê, tá bom. Na agência, nessa hora, tudo era paz. Ninguém fazendo pergunta boba. Ninguém enrolado... Enrolando. Ninguém enrolando o serviço. Ninguém telefone... Ninguém telefone... Desculpa. Pode ir. Nenhum telefone tocando nem importa batendo. Pedro Boné... Pedro Boné... Pedro Boné... Achava... Aquele... A melhor... Achava que... Aquila... Hã? Aquela... Ah, tá. Aquela a melhor hora do dia. Quando a fome ainda não tinha. Chegando nem tinha... Não tinha chegado. Chegado nem tinha... Peraí, Vó. Tem uma vírgula aí. Não tinha chegado. Ah, é. Porque eu tô longe aqui que eu tô... Não tô com o meu computador. Eu tô com... Eu tô com... Ah, esqueci o nome. Mas é pequeno. Obrigado, tia. Chegado nem tinha. Começado hoje noticiar. Imperdíveis da televisão. Era a hora... Era a hora dele. De ele decidir sozinho o que gostaria de fazer. Pegou o envelope com a carta da avó e avó da Luciana. 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 Caramba! Tinha que ser independência o nome da rua deste que o príncipe... Príncipe... Portugal... Príncipe... Portugal... Português... Português... Príncipe português... Resolverá... Da... Ou... Tal... Brando... As... Marquem... Margens... Margens do... Tal... Ri... Riacho. Todos os bairros do país se sentiram obrigados a... Ok, Miguel Jorge. O que é que nós estamos dizendo? Ok, Hugo, próxima página. Ok, Hugo, próxima página. Miguel Vieira, lê de novo, por favor. A avózinha estava começando a cansar. A vida de avó não é fácil quando todos os dez. Os netos estão longe e querem receber carta em seus aniversários. Para ela, a coisa está ficando complicada. Volta e meia que se sentia palavras em português e acabava explicando o termo em hebraico. O pior é que depois ficava na dúvida se aquilo era português ou hebraico. O telefone tocou bem na hora em que ela pensava como pedir desculpas pela letra. Como era mesmo o nome da palavra para escrita caprichada. Muito bem. João. Não tem pergunta aí não. Não, não gostaria nem um pouquinho. Não, não gostaria nem um pouquinho. Não, não gostaria nem um pouquinho. Caligrafia, muito bem. Giovanni já apareceu? Giovanni? Giovanni? Pedro saiu, Alexandre, Hugo já leu? Não. Alexandre, esse pedacinho aí do gato. Faltia, o gato que só entendia hebraico? Isso. O gato que só entendia hebraico não compreendeu que ela tinha finalmente encontrado o termo correto para a escrita. A escrita caprichada. Ok. O Gartu já leu? Quem é que não leu o presencial? Já leu? Fernanda? Então, Hugo, lê é próximo. Não, deixa eu pedir outra pessoa aqui para o presencial. Luiz, pedir para a gente ver se tem alguém dormindo. Não, não, não. 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 Ok, meu amigo Hugo. Oi, tia. Começa? Sim, naquela noite, Pedro Bonet editava o meu pensativo e desandou a matutar sobre o que eu estava fazendo. Que coisa mais idiota falou para... Espera aí, eu não entendi. O que, tia? Lê de novo. Desde o início? Não, que coisa mais o quê? Que coisa mais idiota. Onde você está lendo isso? Está aqui no primeiro traço. Não é idiota não, é doida. Ah, tá, perdão. Que coisa mais doida. Ah. Falou para si próprio. Se os correios fossem perder tanto tempo com cada carta como endereço, incompleto que chegassem só porque uma avózinha e uma netinha iriam ficar decepcionadas. seja, haja tempo e haja funcionários. Só um maluco por histórias com final feliz, feito ele iria fazer, serão em... Miguel Jorge. Miguel Jorge. E aí, se a gente tem um maluco por histórias com final feliz, com final feliz, com final feliz, com final feliz, com final feliz. Tá? Já, meu amor. Já falta dois. Tá, falta dois. Tentamente. Tem um beijo em casa, tá bom? Pra gente continuar o nosso trabalhinho. Dormir online. Dormir online. Dormir online. Um beijo grande pra vocês. Espero que amanhã seja diferente. A participação aí de vocês, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Espera aí. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, meus amores.